Olá pessoal, sou o Rafael da Alta Montanha, estou hoje novamente aqui para apresentar as novidades da semana. Muito bem, eu gosto de começar sempre pelos pés, de baixo para cima. A gente pode começar de cima para baixo também, mas vamos começar pelos pés, porque aqui a gente tem grandes novidades da New Balance. Temos aqui o tênis More Trail e o tênis Garoué, ambos com solado Fresh Foam. Olha a altura dessa entressola, isso aqui proporciona muito conforto, muita absorção de impacto, que vai também se transformar em impulso para você fazer as suas corridas na trilha. Tem um solado bastante agressivo, no caso do Trail More, um solado Vibran, que não vai deixar você escorregar na lama, vai te dar muita aderência na rocha e o Garoué, também com solado com vários pontos de tração e também com essa borda aqui atrás no calcanhar, que te dá mais área de contato durante a descida da trilha. Então, isso ajuda a você escorregar menos durante a descida. Os dois tênis muito respiráveis, muito confortáveis. Esses dois modelos também tem o Tool Protect, que é essa área aqui de proteção que vai proteger os seus dedos contra aquelas topadas na pedra. Às vezes isso pode acontecer. Então, tanto o Trail More quanto o Garoué tem uma área aqui, um tecido adicional aqui sobre os dedos, que protege seus dedos aí dessas topadas contra as pedras. Então, temos aqui grandes novidades da New Balance. Prosseguindo aqui, temos a calça feminina Chafer Canyon. Pessoal, está chegando a época de esqui. E essa é uma senhora calça de esqui. Ela é uma calça com bastante enchimento, que vai proporcionar bastante conforto térmico. E a principal característica dessa calça, Omni Heat. Aquela tecnologia que a gente já falou muitas vezes aqui da Colômbia, que reflete o calor que você espelha, ou seja, você gera calor, o Omni Heat faz calor voltar e fica ali circulando dentro da calça, te dando o maior conforto térmico. Essa calça tem vários detalhes legais. Tem essa cintura aqui regulável com velcro. Agora, o que é mais legal numa calça de esqui, isso é praticamente regra para toda calça de esqui, né? Toda boa calça de esqui tem essa espécie de saia aqui na perna, no tornozelo, que impede que a neve entre para dentro da calça. Então é como se fosse uma polaina que já está integrada a essa calça. É uma calça impermeável, ela vai resistir aí, mesmo que você esteja esquiando num dia de bastante neve, aquele dia de tempo ruim, né? Essa calça também é muito utilizada para quem vai fazer alta montanha, porque é uma calça que bloqueia o vento e dá bastante conforto térmico. Como detalhes adicionais, essa calça também tem dois bolsos, um em cada lado, que você pode guardar ali o seu celular, ou pode guardar ali um gorrinho. O bolso é bem grande, então cabe objetos grandes nele. E também os joelhos possuem uma costura, um recorte do joelho diferenciado para que você tenha bastante mobilidade com essa calça. Ainda que ela seja uma calça grossa, não é uma calça que impede você ter liberdade de movimentos. Então é uma calça muito bem desenhada, como todos os produtos da Columbia são. Prosseguindo aqui com as nossas novidades, temos a camisa Fur da Alpen. Essa camisa aqui é muito legal, é uma camisa muito estilosa e é uma camisa desenvolvida para o inverno. As camisas de flanela que a gente encontra por aí são normalmente mais finas e tal. Essa aqui é uma camisa bem grossa. Ela tem internamente esse tecido peluciado tanto na parte da barriga quanto nos ombros. Então ela proporciona também uma sensação de conforto térmico muito, muito agradável. É uma camisa com um toque legal, um toque mais rústico assim, para te deixar no hype, no estilo da montanha. Camisa xadrez tem tudo a ver com montanha. Então a camisa Fur da Alpen é a camisa ideal para te manter aquecido e para você ficar no estilo nessa temporada de montanha que está chegando aí. Essa camisa também tem dois bolsos frontais para você colocar o seu celular, colocar alguma coisa que você ache necessário nos bolsos ou simplesmente deixá-los vazios, porque esses bolsos também dão aquele toque rústico a essa camisa. Além disso, ela tem botões ali na manga, que é onde você pode dar aquela dobrada na manga, deixar ela um pouquinho mais curta para ficar mais no seu estilo. Mais um produto da Columbia, agora a jaqueta Silver Leaf Stretch Insulated Jacket. Essa aqui é uma jaquetinha muito legal, porque ela é muito leve, ela é elástica e com altíssimo poder de aquecimento. Essa jaqueta faz parte da linha Titanium da Columbia, ou seja, é a linha top, top da Columbia. Um outro detalhe legal dessa jaqueta, ela é compatível com todas as jaquetas Interchange. O que é isso? É aquela jaqueta que você pode acoplar uma jaqueta dentro da outra, e aí você transforma uma jaqueta que já tem ali um poder de isolamento contra o vento, contra a chuva, contra o frio, ainda mais poderosa com uma jaqueta de aquecimento em seu interior. Então, essa jaqueta tem esses detalhes aqui, tanto nas mangas, quanto na nuca, para você poder fazer esse acoplamento. Detalhes adicionais dessa jaqueta. Jaqueta com capuz, e o capuz tem esse elástico aqui na borda, então é um capuz que vai sempre estar ali bem posicionado na sua cabeça, não vai sair quando o vento bater. Possui um bolso aqui no peito, para você guardar alguma coisa mais rápida assim, né? Pode ser um celular, ou pode ser até um, sei lá, um ticket do teleférico, quando você está embarcando. Tem dois bolsos na linha da cintura. Possui também um elástico de ajuste na cintura, para você fechar bem a cintura e deixar o fio para fora da jaqueta. Então, isso vai te proporcionar mais isolamento do calor que você reteve dentro da jaqueta. Então, é isso pessoal. Tanto o tênis Garoé, como o tênis More Trail, a calça Schaefer Canyon, a camiseta Fur e a jaqueta Silver Leaf, estão disponíveis tanto em nosso site, quanto aqui na loja física. Então, não deixe de nos visitar aqui, para experimentar, tem para todos os tamanhos. E, importantíssimo, não deixe de curtir aqui o nosso canal, ativa aí a notificação do sininho, para você sempre receber a notícia de que a gente está divulgando novos produtos. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. E é isso.